Olá, hoje Mega Dicas comigo, Miriam e Garcia, vamos fazer rosas hoje. Eu faço uns círculos aí, só para marcar aonde a gente vai colocar as nossas rosas. É uma composição, um esboço, um pequeno esboço, e eu diluí aí o siena, e vamos fazer a marcar. Vamos adiantar um pouquinho, só para vocês terem uma... dá um insight aí, tá? Só para adiantar. Então, essa tela aí está rosa porque ela já estava começada, e eu tinha ali uma tinta que eu quase não usava, e fiz um fundinho aí para tampar o que estava nela, e estava sequinha, e eu falei, vamos lá, E aí, vamos fazer uma Mega Dica para os nossos amigos aí que querem, que são apaixonados por rosas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, já deixa a mensagem. E se inscrevam no meu canal, aperta o sininho para ser notificado, tá? Eu usei aí o alizarim, no meinho aí eu fiz um sorrisinho, e um sorrisão, vou fazer onde tem sombra, embaixo da rosa, tá? Alizarim, com um pouquinho de verde Vecie, ou sépia, se vocês preferirem. E um pouquinho de amarelo, pode ser o indiano, tá? Eu faço aqui meio asterisco, meio asterisco, só para o lado de baixo, tá vendo? Olha lá, vamos lá. Dou uma limpadinha no meu pincel, que esse daí é o número 12, mas o pincel depende da sua área, da área que vai ser pintada do tamanho do seu desenho, tá? Então, esse daí acho que é o número 14. Tô pegando uma tintinha aí. Já se inscreva no meu canal para ser notificado. Passa aí o branquinho. Esse amarelo aí, ele deixou um pouquinho a tinta amareladinha, porque é o indiano. Vamos adiantar. Para esse vídeo não ficar muito longo, né? Porque o meu lema é a praticidade e com aprendizagem, tá? Vamos pratiquinho aí, vai seguindo a minha voz. Eu coloco aí a tinta, não colocando, não misturando ainda. Eu coloco toda a tinta e depois eu vou mesclar. Vou fazer... Entrar uma corzinha na outra, fazer o matizado, tá vendo? Aí você tira tudo e depois você coloca mais um pouquinho, porque a Miriam tirou tudo essa anta. Vamos fazer um fundo. Esse azulzinho aí pode ser o azul light e... Ou se não, você mistura um pouquinho do celeste com branco, ele fica clarinho assim. Mas depois, o pincel que eu usei foi o mais largo. Eu coloquei um pouquinho de amarelo indiano e deu uma fechadinha nesse azul, tá? Mas vocês podem já fazer um fundo da sua preferência. Esse pincel aí, ele já é mais velhinho, tá? Ele tá como se fosse um pituá. Então, ele fica mais arredondado. Vamos fazer o meu risco guia com sépia aí no meio da folha, tá? Não vou fazer uma folha muito parecida com de rosa, porque essas são as minhas folhas. Eu gosto das folhas assim. Às vezes eu faço assim, às vezes eu faço ela mais parecida com folha de rosa. Essa aí é uma misturinha de verde VC e carmim ou alisarim, tá? Pra fazer uma primeira mão. Nesse caso aí, nem precisaria ter feito essa primeira mão. Poderia já ter feito a folha, porque já tem o fundo ali, né? Que eu já pintei o fundo, coloquei aquele rosa lá. Que eu já contei pra vocês. Então, essa técnica que eu desenvolvi, ela facilita mais pra gente aprender, pra gente guardar na nossa cachola, né? Que é na minha época, na época que eu queria pintar rosas, que eu queria pintar tudo, né? Não tinha professor, não tinha internet. E as pessoas que se dispunham a ensinar não passavam tudo, né? Não sei se não sabia passar ou se não queria mesmo passar, né? E aí, eu desenvolvi essa técnica que eu acho que facilita pros alunos, né? Pra gente mesmo, ok? Mas hoje em dia tem bastante gente boa aí ensinando, né? Umas coisas lindas que dá pra você ir tirando e fazendo a sua própria técnica. Ok, misturando as tintas aí. Que demora, meu Deus do céu, que essa misturação de tinta. O que você tá fazendo aí, mulher? Vamos logo dar as pinceladas? Essa daí eu misturei o verde com um pouquinho de gris de pane, né? Pra fazer ela mais escurinha, que eu quero ela mais lá pro fundo, tá? Essas folhinhas aí que tem que preencher. Aí você dá um toque de branco, porque eu quero ela mais clara. Na verdade, eu achei que já ia ficar clarinha por causa do fundo molhado, mas não foi assim. Gris de pane aí, ó. Só com o pincelzinho sujo. Pra dar uma preenchida aí nessas lacunas aí. Faz umas folhinhas aí meio transparentes, porque, tá vendo? Aí sim o fundo tá molhado, tá vendo? Vamos dar o acabamento nessas folhas? Ou você vai lá? Como a tinta eu acabei de colocar, então eu tô colocando o branco, porque eu gosto, só que eu gosto de colocar cor de carne clara da gato ou amarelo pele da cor fixe, tá bom? Mas, como o verde tá molhado ainda, eu posso optar por esse daí. Se você quiser colocar um pouquinho de amarelo aí junto com esse branco, também tá valendo. Aí fica igual essa folha do lado esquerdo, tá vendo? Uns toques aí, tá bom? Um pouquinho de verde V.C. com alisarim. Fica escuro, né? Verde V.C. mais purinho. Se você quiser fazer o seu verde misturando, aí eu coloquei um pouquinho de verde inglês claro também. Às vezes eu pego o amarelinho que tá ali do lado, dando sopa, e vou lá e misturo com as tintas que estão ali na minha paleta. Um dia eu vou ensinar vocês a reaproveitar a paleta, a organizar uma paletinha, porque facilita muito pra gente quando a paleta da gente é organizada, tá? Dei uns toques de branco com amarelinho. Acho que vou fazer essa do meio por cima, viu? Essa folhinha do meio por cima. Por isso que eu tô fazendo esse escuro aí, né? Aí a pessoa não se conforma e fica lá dando uns toques, retocando, limpando esse pincel. Resolve aí logo, mulher. Resolve aí logo o que as pessoas estão esperando. Tá vendo? Ela coloca, ela tira. Meu Deus do céu, mulher, vai logo. Então, resolvi dar uma clareada ali, mas eu vou clarear essa folhinha de cima também, pra deixar a do meio por cima dessa que eu acabei de fazer. Bom, não acabou ainda, tá vendo? Ai, vou te contar, viu? É porque eu faço de um jeito, eu não gostei, eu faço lá de outro, né? Então, um toque de luz. Mais uns toquezinhos aqui nessa outra folha, uma viradinha que fica legal pra caramba. E coloca, tá vendo? Luz aqui nessa, pra ela ficar acima das outras folhinhas. Se você quiser fazer um contorninho bem, se não, tudo bem também. Fazer postilhinhos aí no meio da folhinha, mas esse sistema aqui é o impressionismo. A gente não precisa ficar retocando, nada que nem essa doida aí que fica retocando, né? Essa cor aí é o... Essa cor de baixo aí, eu usei o terra queimada e o amarelo indiano. Ele fica esse tom queimadinho aí, fica muito legal, muito bonito. Por sinal. Tá bom? Agora eu vou nessa florzinha preguiçosa aqui. Tem gente que fala que é bailarina, tem gente que fala preguiçosa porque ela tá deitada pra lá. Só mostra a bundinha, né? Então, eu faço meio asterisco e um triangulinho ali em cima. Pra fazer a florzinha caída, que é a nossa bailarina. Eu prefiro porque é mais bonitinho falar bailarina. Vai, faz meio asterisco. Asterístico. Eu dou um realce ali com a nossa misturinha, tá vendo? Pode ser o sépia também. Mas a misturinha do verde vici com carmim sempre tá ali do lado. Ou a alizarim, já que eu estou mexendo com a alizarim. Esse rosa aí com a alizarim fica muito bonito. Eu gosto muito. Branco, sem colocar lá na tinta colorida, tá vendo? Nada impede de relar lá também, não tem importância, tá? Mas, ó, eu coloco a tinta sem colocar lá na tinta colorida. Depois eu vou matizando ela, né? Vai matizando, tá vendo? Entra uma corzinha na outra ali, tal. E bora lá. Ui, parece uma cebola roxa. Mas não é a nossa rosinha virada de bundinha pra cá. Gente, você... Olha! Enquanto a gente faz, a gente faz... Eu tô usando um médium. Mídium. Eu não gosto muito de usar o secante de cobalto. Mas como eu queria apressar as coisas... Pra terminar esse vídeo aqui pra vocês já assistirem inteirinho... Eu coloquei um pouquinho de secante de cobalto. Mas eu não gosto muito de usar ele, não. Tá bom? Ele é muito forte, muito tóxico. Aí nós vamos lá fazer a boquinha com alisarim e sépia. Ou o verde vici com carvim. Faço o meio asterisco lá pra baixo, ó. Pra fazer a nossa outra rosinha. Eu sei, vocês estão doidos pra ver os cortes, né? Coloco aí o alisarim. Eu quero... Tô colocando um pouquinho mais de tinta aí. Porque eu quero ela um pouco mais escura que as outras. Quero que ela fique lá mais pro fundo. Coloco lá um branco sujo, né? Mudou na mídia. Aqui deu sujadinha no pincel. Sujo. Então, fica dessa cor aí, viu, gente? Ó. Faça esse não. Mas como é fundo, tudo vai dar certo. Tenho fé. Aí eu faço lá o branquinho sujo. Tá vendo? Mas tudo bem. Tem importância que eu quero que ela fique um pouquinho mais escura mesmo. Coloco o branco novamente. E... Aí eu já tô colocando e já matizando ali em cima, né? Já vai matizando. Misturando as tintinhas aí. Aproveita e dá uma retocadinha aí. Muito bem. Quem já apertou o sininho? Me fala de onde você é. Se você gosta de pintar tecido, tela. Tem umas técnicas que eu ensino na tela que servem pro tecido também. E tem umas técnicas que eu ensino no tecido que também servem pra tela. Tá bom? As rosas são quase iguais, né? Mas no tecido a gente faz elas mais certinhas, né? Mais contornadinhas. Mas na tela a gente pode dar uma explorada. Nas pinceladas. Não é bom? É uma delícia, gente. Parece mágica. Essas pinturas... As pinturas... É... A óleo. Também faço em acrílico. Você já deu. Você aí já deu uma olhadinha nos meus outros vídeos? Vai lá. Fala lá. Dá um joinha, né, gente? Ajuda nós aí, né, gente? Por favor. Aí vai incentivar... A tia Miriam a... A tia Miriam a postar mais mega dicas. Não é não? Então vai lá, gente. Vai lá. Chega de branco aí, por favor. Dona Miriam, por favor. Vai lá. Vai dar uns cortes lá naquela que estão sequinhas. Que elas estão sequinhas. Tá bom? Vai, menina. Cadê os cortes? Fica enrolando aí, vai. Coisa. O pessoal gosta de vídeo mais... É... Mais prático. Fica aí demorando as pinceladas. O pessoal vai desanimar, hein? Olha lá, hein? Vamos começar a fazer o corte aí? Vamos. Não tem sossego, né? Olha aí. Essa mão parece que não me obedece, gente. Dá mais um toquezinho ali na folhinha. E fica mais bonito, ó. Faz uma sombrinha aí, tá? Pra realçar a nossa flor, a nossa folha. Beleza? Aí, ó. Não precisa contornar. É só dar uns toques assim, ó. Que daí ela... Ela... Realça mais. Aí, eu tô usando o alisarim. Como o fundo tá molhado... Eu acho que eu já tinha feito isso daí, viu? Vamos cortar a nossa flor. Viradinha a nossa bailarininha. Realça o branco. É melhor que ele esteja um pouquinho mais seco, tá? Por exemplo, espera no outro dia, ou uns dois dias, pelo menos. Se estiver bem sequinho também dá, mas a gente tem que... As pinceladas são um pouco diferentes. Aí, ele tá bem molhadinho. Aqui ele está bem molhadinho. Então, as voltinhas aí de branco de titânio, né? Que esse é o nosso branco aí, indispensável. Essa ponta aí tá muito grande, eu vou tirar, tá bom? Vou fazer uns cortes aí em cima dessa ponta da roseta. Viradinha. Vamos tirar um pouquinho aquela ponta. Ah lá. Já tirei aí, mas eu dou uma cortada. Mas é só tirar ali, tá, gente? Corta rosa. Essa rosa aí, ela está embaixo, então a gente vai cortá-la primeiro. Vou pegar o pincelzinho menor e fazer uns pistilhinhos aí. Como que chama esses negocinhos aí, esses copinhos, essas folhinhas aí? É pistilhinho mesmo. E um cabinho, ó, bem... Tem que dar um toque de verde claro aí um pouco, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos cortar essa primeiro, porque eu quero deixar ela aí pra trás, né? Branco de titânio. Aí você me diz qual que é a sua dúvida, por favor. Escreve aí que uma hora eu vou enxergar. Se você apertar o sininho, eu vou ser notificada de que alguém comentou. Aí eu vou lá ver, tá bom? Eu acho que é assim, não é? Vai ser notificada se você apertar o sininho lá. Pra você também ser notificada toda vez que eu postar uma coisa. Eu não gosto muito de rosa muito petaluda, não. Mas, ó, o vídeo cortou. Eu não percebi, mas... Meu celular estava... É... É... Sem memória mesmo, viu, gente? Estava cheio. Aí eu voltei o vídeo... Pra vocês verem dar um acabamento nessa rosinha aí, tá? Enquanto eu tava fazendo a outra rosa, eu não percebi que parou de gravar. Então, eu voltei aqui pra fazer o acabamento dessa rosinha aqui do meio, tá bom? Peguei um pincel menor, fechadinho. E... Voalá! Vamos fazer as pétalas, tá? Com branco de titânio. Ele ainda tá meio úmido, né? Essa tinta de baixo. E... Vamos lá. Já aproveita, vai, dá um like aí, comenta. E compartilhem, por favor, hein? Ajuda a titia pra dar um ânimo. Vou mudar esse pincelzinho aí pra dar uma matizada nesse branco. Tá vendo? Esse pincelzinho, ele já tá gasto. Ele tá meio arredondado, ó. Tá vendo? Tipo um pituá mesmo. Aí eu vou dar uma matizadinha aí nessa tinta que está meio úmida. Né? Ficar mais lisinho um pouquinho aí nessas pétalas. Penso que elas são super levinhas. E depois, no acabamento, eu fiz umas florzinhas azuis. Na foto saiu aí. Mas... Eu não mostrei aí. Tem outro vídeo meu, tá? Fiz esses pezinhos aí, ó. Com sépia. Ou a misturinha do verde VC com carmim. Tá? E fiz uns... Os risquinhos representando os galhinhos... Os galhinhos das rosas. Tá aí, ó. Dei um toquinho de luz. Com branco mesmo. Tá? E... Está aqui, ó. Vou tirar... Opa! Depois eu fiz uns florzinhos azuis. Opa, minha bagunça! E está aí o nosso desenho, tá? Um beijo!